Música Vem pra cima da marcação, faz o drible, traz pra dentro Invade a área, cruzamento, peito, toca de cabeça, passa direita Também a preocupação ali, claro, do banco técnico, né? Da equipe do Tom Benz, ficando de olho, ficando atento na camisa número 10 Sai bem da marcação, o Jaderson se livra por ali, já faz abertura com o Egídio pelo lado O Jaderson volta, tá aqui jogando na contramão, vai protester Frizo Fintou o cruzamento ali de canhota, mudou de ideia, voltou no Jaderson Ele olha, bate de canhota Movimentação de Jaderson O ataque perigoso do Jaderson aqui pela direita Ele vai no Manamando, passou, opa, faltou a dura em cima dele Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto